Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra mais famosa de Albrecht Dürer, o seu autorretrato de 1500. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização do nosso canal e hoje vamos ficar com a análise de uma obra que é fundamental para se perceber a arte alemã e também para se perceber o renascimento alemão. É um autorretrato daquele que é considerado o Leonardo da Vinci do norte da Europa. É o maior pintor renascentista alemão e é fantástico. Albrecht Dürer, autorretrato de 1500. Na verdade, este é o terceiro autorretrato de Albrecht Dürer. Ele gostava de se autorretratar. Os dois autorretratos anteriores são mais novos, não é verdade? Aqui ele já está com perto de 30 anos e este também é o autorretrato mais interessante de se analisar. Vamos então olhar para ele e de forma curta e informal perceber o que é que esta obra nos diz acerca do seu autor. Ora, apenas dois anos após terminar o seu primeiro autorretrato, que é este que estamos a ver, que é de 1498, o Albrecht Dürer decidiu pintar outro, no ano de 1500. Esta é considerada uma obra-prima do renascimento alemão e pode ser vista no Alte Pinakothek em Munique, no Museu em Munique. Vamos então analisar a obra. Do lado esquerdo, no topo, podemos ver a data 1500 pintada com tinta dourada. Por baixo da data, vemos um grande A e um pequeno D. Esta é a insígnia, a assinatura do pintor. Em quase todas as obras do Albrecht Dürer, nós podemos ver esta insígnia. Ele gostava de a usar e usava com muita frequência. Se nós compararmos este autorretrato de 1500 com o anterior a este, o de 1498, percebemos muitas, muitas diferenças. No primeiro trabalho que estamos a ver aqui, a roupa, é para uma ocasião formal, como se o artista estivesse no tribunal, por exemplo. E a nível técnico, a obra também é bastante formal, como se Dürer estivesse a mostrar tudo o que conseguia fazer enquanto pintor. Portanto, é um quadro mais técnico, é um quadro em que ele nos mostra que ele tem um domínio absoluto da técnica e também um domínio absoluto de todas as ideias renascentistas. É um quadro formal, em que ele se apresenta a si próprio, numa posição formal e com as melhores roupas que tinha. Então, qual é a diferença para o autorretrato de 1500? Ora, no seu segundo retrato, temos uma interpretação menos académica e mais emocional, muito mais condizente com a plasticidade alemã, que é aquela plasticidade do expressionismo, de passar a expressão, da emoção, não é verdade? É isso que faz o Renascimento Alemão tão único. Aqui também temos uma pose diferente, não é aquela pose habitual do retrato do artista. É uma pose que Dürer se retrata a si próprio para nos lembrar Cristo. O artista pinta-se de frente para nós, uma pose que é sempre ou quase sempre reservada para Cristo. E isto vai conversar com o quê? Que é aquela arte medieval do Pantocrator. Lembra-se o Pantocrator, que era sempre representado de frente? Até mesmo o gesto da mão reproduz muito daquilo que nós conhecemos do Pantocrator. Portanto, há aqui uma tentativa do artista de se associar a uma pose que era reservada para Cristo. Em retratos e autorretratos, esta não é a posição mais favorável. No entanto, é uma posição que é extremamente solene, régea, não é verdade? É uma posição que inspira a solenidade e é um bocadinho isso que o Dürer está a tentar passar para nós. Que é uma pessoa régea, é uma pessoa com pose. O rosto de Dürer exprime passividade, falta de emoção, o que também nos remete para as imagens sagradas. Em especial para as imagens do juízo final. Apesar desta falta de emoção, o rosto transmite solenidade e muito poder. É o poder da sua criatividade. Atenção, quando nós dizemos que ele está aqui a tentar reproduzir uma pose que era até aí reservada para Cristo, ele não está a querer representar-se a si próprio como um salvador. Não é isso. O que ele está a tentar passar é o poder da sua criatividade. Dürer era um humanista, um homem do Renascimento, tal como Leonardo da Vinci e como Miguel Ângelo. Portanto, o Dürer interessa-se muito profundamente pela arte e pela ciência e pela forma como ambas se podem trabalhar. O Dürer interessava-se por matemática, por filosofia, por literatura clássica, ou seja, era um homem do Renascimento. Aqui o Dürer encarna aquele artista que já não está fechado numa oficina a trabalhar só com as mãos, mas sim o quê? O artista mais intelectual, o artista renascentista. Alguém com um intelecto dotado, um estudioso. Aqui nesta obra temos uma sensação de solenidade propositada. Este é o homem que procura o detalhe, tão comum no Renascimento no Norte da Europa. E podemos observar estes detalhes nos seus traços fisionômicos. Reparem que cada elemento do rosto é detalhado. Existe atenção e existe muita clareza em todos os elementos. Nesta obra também temos uma inscrição. E esta inscrição diz o seguinte. E o que é que isto significa para nós, espectadores? Nós temos que fazer a leitura dos olhos do pintor. E é entre os olhos dele que nós fazemos a leitura, quer da data, quer da mensagem. Portanto, é ao nível dos olhos que ele está a passar uma mensagem ao espectador, àquele que está a observá-lo. O pintor pede-nos para nos focarmos nos seus olhos e este estabelece uma linha visual para a sua mão. E a mão e os olhos são o quê? São a ferramenta do artista. Portanto, o Albert Durer reage aqui ao renascimento de uma forma inovadora. Então aqui o Albert Durer usa uma iconografia sagrada numa representação que não é sagrada. Ele vai buscar a iconografia de Cristo como o salvador do mundo, não é verdade? E coloca-se ele próprio nesta tradição. E ele o que está a tentar fazer é, está a tentar explicar-nos que, tal como o Cristo tem o seu poder com origem divina, o artista também é divino, no sentido que também ele cria, cria imagens, cria outros mundos, no entanto, não é sagrado. Entendem? É o poder da criação, o poder do Criador, das mãos e dos olhos do Criador que estão aqui retratados. É uma mensagem muito forte para se passar num autorretrato. Portanto, o que nós estamos a ver aqui não é apenas a imagem do pintor, não é apenas a imagem do renascentista. É também uma mensagem de que o artista é Criador. O olhar do artista, a partir do seu autorretrato, faz com que nós que estamos a olhar estejamos não só a analisar o artista, mas a analisarmos a nós próprios, ao mesmo tempo, não é verdade? Há aqui uma questão que é colocada, uma questão que é colocada a nós, uma questão que é colocada também ao artista, não é verdade? Este poder, esta criação, esta divindade. E depois, por outro lado, temos o homem, o homem renascentista, o homem que cria. Esta obra prova que o Dürer era capaz de reproduzir o toque, a textura da pele com uma perfeição inigualável, da mesma maneira que os seus olhos também refletem um pensamento inigualável. É um novo tipo de retrato a chegar à arte, é o expressionismo do Renascimento Alemão. E pronto, espero que tenham gostado desta breve e informal análise do autorretrato de 1500 de Albers Dürer. Se vocês gostaram desta obra, vão ver os nossos vídeos acerca de História da Arte. Temos dois vídeos gravados acerca do Renascimento Alemão, onde falamos mais do que é que se estava a passar nesta altura e porque é que surgiram pintores como Albrecht Dürer. Por hoje é tudo. Na próxima segunda-feira temos mais atualização. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e de subscrever o nosso canal. Apoiem-nos para nós continuarmos a fazer o nosso trabalho aqui no Criarte. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!